MÚSICA MÚSICA Bom galera, aqui estou eu de novo, com eles, Simon Belmont detonando os bosses aí, no chicote, tá difícil galera. Tá difícil, viu? Tá complicado. Pronto. Tá complicado. Chegamos no Rei Sem Nome. Vamos que vamos. Quase esqueci de gravar o jogo. Porque eu já morri bastante aqui pra ele. Vamos agora encarar o bicho. No chicote, galera. É, galera. Esse é o Belmonte do jogo Castlevania. Galerinha, não esqueça de deixar aquela chinelada aí no joinha. Viu, galera? O negócio tá pegando aqui. Tá pegando aqui. Tá pegando, galera. O negócio tá pegando. Ai, vamos embora. Vamos que vamos. Onde é que eu tô? Deixa eu fazer um negócio aqui antes. Tirar isso. Usar isso aqui. Vai aí, bicho. Usar isso aqui. Usar isso aqui. Vamos lá. Tá calma nessa hora, cara. Cadê? Cadê? Caramba. É o caminho, cara. O céu camin. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é uma negocinha aqui ah não sempre esqueça essa maldita o negócio na mão velho eu vou ter que tirar isso me atrapalhe tudo com isso na mão sai tira isso ah eu esqueci disso olha o perigo eita galera de novo cara peraí rapaz vem andando pra cima de mim assim não rapaz peraí muita vez ah peraí que tomei isso ah você não dá errado na hora errada vai e ui pensei que passei a tomar galera vou tomar um este aqui cara uuuuuba uuubá Está pegando, galera, mas Com calma, vai E vai Ufa, galera No chicote Rei sem nome morto Com Simon Belmonte No chicote Está nóis, galera Nossa senhora Essa batalha foi épica Mas foi épica, galera Foi épica Foi épica Mereço aí a chinelada no joinha Puxa vida Foi épica No chicote Galera Aí sim, hein Olha Que louco Bicho Foi épica Essa batalha Eita É isso aí, galerinha Vamos partir agora Para o próximo E no próximo a gente volta Com mais Simon Belmonte Detonando os bosses Dark Souls 3 E fui, galera Olha Para o próximo a gente Obrigado.